Prota na minha base pra me ver, imagina só eu e você Primeiro é só balançada, já em bica aqui em casa que é pra gente fuder Antes de amanhecer você já parte, e por favor não deixa ninguém ver Porque é aqui que o crime rola e as piranha rebola, mais tarde nós tá aí Bebê, o começo só te acabou, te desça moral, bota em mão que você vem querendo meu pau Quem te bota de quatro é o fiel e o cadernal Vem joga a buceta, vem joga a buceta, vem joga a buceta no bico do parafal Vem joga a buceta, vem joga a buceta, vem joga a buceta pro fiel e o cadernal Vem joga a buceta, vem joga a buceta, vem joga a buceta no bico do parafal Vem joga a buceta, vem joga a buceta, vem joga a buceta pro fiel e o cadernal Prota na minha base pra me ver, imagina só eu e você Primeiro é só balançada, já em bica aqui em casa que é pra gente fuder Bebê, antes de amanhecer você já parte e por favor não deixa ninguém ver Porque é aqui que o crime rola e as piranha rebola, mais tarde nós tá aí Bebê, o começo só te acabou, te desça moral, bota em mão que você vem querendo meu pau Quem te bota a buceta é o fiel e o cadernal Vem joga a buceta, vem joga a buceta, vem joga a buceta no bico do parafal Vem joga a buceta, vem joga a buceta, vem joga a buceta pro fiel e o cadernal Vem joga a buceta, 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 vem joga a